É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Nunca me dizia não, nunca disse que eu estava no seu coração. Me olhava de um jeito, mas se controlava. Eu sentia que vazio seu coração estava. Dividimos convidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi o que eu quis. E todos os abraços que eu ganhei. De alguma forma, pra sempre guardei. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Me olhava de um jeito, mas se controlava. Eu sentia que vazio seu coração estava. Dividimos convidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi o que eu quis. E todos os abraços que eu ganhei. De alguma forma, pra sempre guardei. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi o que eu quis. De todos os abraços que eu ganhei. De alguma forma, pra sempre guardei. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Eu não sou aquele que seus pais sonhavam. Que por mim perdeu toda a ilusão. Mas se eles pudessem me olhar com seus olhos. Sei que tudo mudaria, por isso o amor. Deixem, que morfulem, que comentem. Não importa o que eles pensem. Meu amor está contigo. Deixem, para que viver sofrendo. Nosso amor está crescendo. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Eu não sou aquele que seus pais sonhavam. Que por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem me olhar com seus olhos. Sei que tudo mudaria, por isso o amor. Deixem, que morfulem, que comentem. Não importa o que eles pensem. Meu amor está contigo. Deixem, para que viver sofrendo. Nosso amor está crescendo. Ninguém vai nos separando. Ninguém vai nos separar. Deixem, que morfulem, que comentem. Não importa o que eles pensem. Meu amor está contigo. Deixem, para que viver sofrendo. Nosso amor está crescendo. Ninguém vai nos separar. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. DJ aumenta o som. E bota pra atorar. Que o novo fenômeno do Arrocha agora vai cantar. DJ aumenta o som. E bota pra atorar. Que as gatinha tão doidinha para requebrar. Vai, vai. É quebrando, vai. E ponha a mão na cinturinha. E vai descendo, vai. Vai, vai. É quebrando, vai. E ponha a mão no umbiguinho. Que eu vou cantando mais. Vai, vai. É quebrando, vai. E ponha a mão na cinturinha. E vai descendo mais. Vai, vai. É quebrando, vai. E ponha a mão no umbiguinho. Que eu vou cantando mais. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. DJ aumenta o som. E bota pra atorar. Que o novo fenômeno do Arrocha agora vai cantar. DJ aumenta o som. E bota pra atorar. Que as gatinha tão doidinha para requebrar. Vai, vai. É quebrando, vai. E ponha a mão na cinturinha. E vai descendo, vai. Vai, vai. É quebrando, vai. E ponha a mão no umbiguinho. Que eu vou cantando mais. Vai, vai. É quebrando, vai. E ponha a mão na cinturinha. E vai descendo mais. Vai, vai. É quebrando, vai. E ponha a mão no umbiguinho. Que eu vou cantando mais. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Solidão a gente aguenta, mas desprezo não. Deixar uma ferida e cicatriz no coração. Tô cansado de fingir que tá tudo bem. Tô cansado de fingir que tá tudo bem. Você diz que ama e não ama ninguém. Sempre foi a dona da situação. Vou dar a volta por cima e vou virar um jogo. Arrancar o mal do peito e atirar no fogo. Quero ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começar de novo. É acostumado a maltratar. Vai aprender o que chorar. Quando a saudade invadir seu coração. Vai ter vontade de morrer. Sentir na pele o que sofrer. De hoje em diante eu vou agir pela razão. É do Magalhães o novo fenômeno do Arrocha. Vou dar a volta por cima e vou virar um jogo. Arrancar o mal do peito e atirar no fogo. Quero ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começar de novo. Tá acostumado a maltratar. Vai aprender o que chorar. Quando a saudade invadir seu coração. Vai ter vontade de morrer. Vai ter vontade de morrer. Sentir na pele o que sofrer. De hoje em diante eu vou agir pela razão. Acostumado a maltratar. Acostumado a maltratar. Vai aprender o que chorar. Quando a saudade invadir seu coração. Vai ter vontade de morrer. Sentir na pele o que sofrer. De hoje em diante eu vou agir pela razão. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Não valeu pra você. Foi uma noite apenas. Mais uma aventura dessas que só dura. Até alguém sofrer. Não valeu pra você. Foi só um momento. Nenhum sentimento. Só durou o tempo. E durou o prazer. Foi desejo daqueles que queimam. Correndo nas rias. Um rio que transbola. Com a maré cheia. E seca no amanhecer. Foi só eu te amei. Do jeito que só Deus consegue explicar. Desse desejo acesa em meu olhar. Febre que não passa sem você comigo. Foi só eu te amei. Do jeito que jamais eu poderia amar. Porque deixei meu coração ficar. Na tempestade desse amor bandido. Foi tempo perdido. Foi tempo perdido. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Não valeu pra você. Foi só um momento. Nenhum sentimento. Não durou o tempo. E durou o prazer. Foi desejo daqueles que queimam. Correndo nas rias. Um rio que transborda. Com a maré cheia. E seca no amanhecer. Foi só eu te amei. Foi só eu te amei. Do jeito que só Deus consegue explicar. Desse desejo acesa em meu olhar. Febre que não passa sem você comigo. Foi só eu te amei. Do jeito que jamais eu poderia amar. Porque deixei meu coração ficar. Na tempestade desse amor bandido. Foi só eu te amei. Do jeito que jamais eu poderia amar. Desse desejo acesa em meu olhar. Febre que não passa sem você comigo. Foi só eu te amei. Do jeito que jamais eu poderia amar. Porque deixei meu coração ficar. Na tempestade desse amor bandido. Foi tempo perdido. É do Magalhães. O novo fenômeno do Arrocha. A rotina começa de novo na segunda-feira. Espera tanto tempo sozinho. Não é brincadeira. Terça-feira é muito pior. É difícil ficar sem você. Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer. O desejo de novo em meu peito. Acende a vontade. De pegar o telefone e dizer. Amor, que saudade. Quinta-feira eu começo a viver. Vem chegando o fim de semana. Sexta-feira a gente se ama. Se ama e se ama. E aí tá tudo bem. Você é o que eu preciso. Tudo certo eu e você. Eu no paraíso. O cinema pra curtir. E o sábado sonha. No domingo a gente volta a chorar. É do Magalhães. O novo fenômeno do Arrocha. O desejo de novo em meu peito. Acende a vontade. De pegar o telefone e dizer. Amor, que saudade. Sexta-feira eu começo a viver. Vem chegando o fim de semana. Sexta-feira a gente se ama. Se ama e se ama. E aí tá tudo bem. Você é o que eu preciso. Tudo certo eu e você. No paraíso. O cinema pra curtir. E o sábado sonha. No domingo a gente volta. A chorar. E aí tá tudo bem. Você é o que eu preciso. Tudo certo eu e você. No paraíso. Cinema pra curtir. E no sábado sonha. No domingo a gente volta. A chorar. Edu Magalhães. O novo fenômeno do Arrocha. Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Que seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir. Se a minha boca morre de vontade do seu beijo. Queria esquecer você. Apenas um momento. Mas nunca consegui tirar você do pensamento. Quando digo que não devo te amar. O meu coração me diz que não tem jeito. Eu sempre perdi tudo pra me apaixonar. Até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você chegou e me deixou sem saída. Me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não. E acreditar que no seu coração. Tinha um grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía. E me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim. A recomeçar e me fazer feliz por toda a vida. É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Eu sempre perdi tudo pra me apaixonar. Até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você chegou e me deixou sem saída. Me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não. E acreditar que no seu coração. Tinha um grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía. E me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim. Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida. orar com a dor mais do dia. Orar com a dor mais do dia. É do Magalhães O novo fenômeno do Arrocha Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia Forte te chama atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco Pra ganhar seu coração Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta e que sofre Pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou um mundo pequeno perante você Eu sou apenas pedaço de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Eu sou a ignorância da cabeça sua Eu sou o personagem central Eu sou a ignorância da cabeça sua Eu sou a ignorância de um mundo pequeno Eu sou a ignorância da cabeça sua seu poder, mas não tenha sabedoria pra entender que o Brasil é sua pátria acima de tudo e o povo precisa de luz pra sair desse escuro. Eu sou um mundo pequeno perante você, eu sou apenas pedaços de alguém tão comum. Eu sou a ignorância da cabeça sua, simplesmente sou mais um garoto de rua. Eu sou um mundo pequeno perante você, eu sou apenas pedaços de alguém tão comum. Eu sou a ignorância da cabeça sua, simplesmente sou mais um garoto de rua. Simplesmente sou mais um garoto de rua. Edu Bagalhães, o novo fenômeno do Arrocha. Música Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. Se a terra faz plantar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molhe o nosso chão Por que será que está faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O forte do machado, a força, o fogo ardente E que é que está faltando o pão de Deus protege e molhe o nosso chão Se nessa terra tudo que se planta anda E que há meu país E que há Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Está faltando consciência Está faltando alguém gritar Feito um trem desconvernado Quem trabalha está ferrando Nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama É do Magalhães O novo fenômeno do Arrocha Se a natureza nunca reclamou da gente O forte do machado, a força, o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta anda E que há meu país E que há Se nessa terra tudo que se planta anda E que há meu país E que há Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Sem saber o que é plantar Está faltando consciência Está sobrando paciência Está faltando alguém gritar Está faltando alguém gritar Feito um trem desconvernado Quem trabalha está ferrando Nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama É do Magalhães É do Magalhães O novo fenômeno do arrocha O novo fenômeno do arrocha Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Fecho a janela Está frio no nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Loido pra sentir seu cheiro Loido pra sentir seu voo Loco pra beijar seu beijo E matar a saudade Esse meu desejo Esse não demora, amor O coração tá reclamando Faga logo o seu carinho Estou aqui sozinho Estou te esperando Quando você chegar Tire essa roupa manhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai clovejar Vai cair Temporal de amor É do Magalhães O novo fenômeno do arrocha Loco pra sentir seu cheiro Loco pra sentir seu gosto Loco pra beijar seu beijo Loco pra sentir seu beijo E matar a saudade Esse meu desejo Esse não demora, amor Corro pra sentir seu beijo Coras cantar reclamando Faga logo o seu carinho Estou aqui sozinho Estou te esperando Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair, temporal de amor Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair, temporal de amor O temporal de amor O temporal de amor Edu Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Já se faz parte de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tomou um caso certo Que por fim foi terminar em adutério Muito a gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Presto uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Edu Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Edu Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Olha aqui, que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim, me esqueceu Tentando enganar meu coração Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes Deixando minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos É uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está no meu lençol Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos É uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Edu Magalhães O novo fenômeno do Arrocha Um dia se passe o nosso amor Nesse barri bem apaixonado eu tô Por esse amor bandido e um pouco perigoso Esse nega, 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 não quero ficar Se quer curtir comigo assim não vai rolar Estou no sufoco Não quero ficar Nesse blá 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 Eu te quero de verdade menina Não quero ficar Nesse blá 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 E não sai agora da minha vida Não quero ficar Nesse blá 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 Eu te quero de verdade menina Não quero ficar Nesse blá 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 E não sai agora da minha vida É Edu Magalhães O novo fenômeno do Arrocha Um dia se passe o nosso amor Nesse blá 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 E não sai agora da minha vida Por esse amor bandido e um pouco perigoso Desse nega, 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 não quero ficar Se quer curtir comigo assim não vai rolar Estou no sufoco Não quero ficar Nesse blá 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 Eu te quero de verdade menina Não quero ficar Nesse blá 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 E não sai agora da minha vida Não quero ficar Nesse blá 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 Eu te quero de verdade menina Não quero ficar Nesse blá 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 E não sai agora da minha vida Não quero ficar Nesse blá 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 Eu te quero de verdade menina Não quero ficar Nesse blá 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 E não sai agora da minha vida Edmund Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Foi difícil entender o amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Morenia, meu amor, meu bombom e a paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você no meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você e não diga não Edmund Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Foi difícil entender o amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor, meu bombom e a paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você no meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você no meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você no meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você no meu coração Eu preciso de você no meu coração Eu preciso de você e não diga não É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Eu não tenho mais você Eu não tenho mais você Como eu queria ter E fico por aí Com uma cabeça milhão Carregando a solitão Carregando a solitão Eu fico por aí Com o coração brilhado E outra vez abandonado Eu me enganei com seu jeito de amar Tive tempo pra parar E tomar um novo cunho Mais outra vez Mas outra vez Meu bandido coração Mergulhou nessa paixão Sem você não me acostumo Eu assumo É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Eu não tenho mais você Eu não tenho mais você Como eu queria ter Eu fico por aí Com uma cabeça milhão Carregando a solitão E fico por aí Com o coração brilhado E outra vez abandonado Eu me enganei Eu me enganei com seu jeito de amar Tive tempo pra parar E tomar um novo rumo Mas outra vez Meu bandido coração Mergulhou nessa paixão Sem você não me acostumo Eu assumo Eu me enganei Com seu jeito de amar Tive tempo pra parar E tomar um novo rumo Mas outra vez Meu bandido coração Mergulhou nessa paixão Sem você não me acostumo Eu acho que não Legenda Adriana Zanotto